Continuando galera aí, vamos lá, produção musical com Cakewalk. Vamos lá, sem mais delongas, novo projeto 4-Track. Deixa eu só ligar meu teclado aqui. Só uma observação, é legal você, se você já tiver o teclado controlador, MIDI, USB, você liga ele antes de abrir o software, beleza? Porque ele já reconhece automaticamente, tá? Então vamos lá. Beleza. Novo projeto 4-Tracks. Só uma estantinha aqui que ele não ativou o meu controlador. Vai ser até bom. Eu vou mostrar para vocês como configurar. Beleza. Abriu o Cakewalk. Essa é a tela inicial dele. Vamos vir aqui em editar, preferências. Aqui é o campo de configurações, né? No caso, seus periféricos, placa de áudio, né? Teclado MIDI, mais o quê? Interfaces de controle, se você tiver algum controlador MIDI para controlar a mixagem, né? No caso, os faders de volume. Aqui, estou usando a minha placa de áudio, que é uma UMC da Behring, né? UMC 404 HD. Então, estão todos os canais habilitados, né? Tem 4 IN. Esse, o MCA do drive-in aqui, é as duas primeiras entradas. O drive-in 3, é as 3 e 4 últimas entradas. Porque ele vai configurar como 1 e 2, como um canal estéreo. 3 e 4, como um canal estéreo. Configurações do drive, você vai vir aqui. Vai selecionar as entradas, né? E saídas. Beleza. Reprodução e gravação modo do drive, você vai sempre escolher ASIO. Que vai vir disponibilizado na sua placa de áudio. Esse drive ASIO aqui, ele é sem atraso. Beleza. Aqui, de configuração, não mexo. Também não mexo aqui. Em MIDI, dispositivos aqui. Ele não reconheceu o meu teclado. Acho que ele está desplugado aqui no USB. Vou só pausar aqui para plugar ele. Beleza. Bom, gente. Já pluguei o teclado. Vamos lá. Editar, preferências, MIDI, dispositivos. Aqui ele já achou. Digital Keyboard. Beleza. Se você quiser marcar a saída aqui, pode marcar ou pode deixar só a entrada. Eu vou marcar aqui porque o meu teclado é um arranjador. Então, eu posso tanto usar, mandar o áudio, no caso, o que vai tocar para ele, em MIDI, quanto ele para cá, para o software, para DAW. Beleza. Vou clicar em aplicar. Reprodução e gravação. Aqui é quase esse sistema aqui. Reprodução e gravação. Só que aqui é só para MIDI. Então, os MIDs, quando você importar algum arquivo MIDI para cá, ele já vai automaticamente abrir em multipistas. E você vai poder, e você usa, depois eu te mostro aqui, você vai usar um software dele, que é o, tá, General MIDI, KQOLK, TTS1. Isso. Quando você importa um arquivo MIDI para cá e adiciona esse softsync aqui, que é o utilizador virtual, ele já vai abrir todas as pistas separadas e vai tocar nele todas as pistas separadas. Beleza. Então, vamos lá. Depois a gente fala mais sobre isso.